Porque hoje, à meia-noite, chega ao fim a atual concessão de parte dos pedágios no Paraná. 14 praças serão desativadas à meia-noite. Foram anos de muitas polêmicas e debates sobre o contrato firmado entre o governo e as empresas. Muitas obras ainda estão acontecendo, entre elas o trevo cataratas, o entroncamento rodoviário mais importante do Paraná. E a pergunta que fica é, será que elas vão terminar? É o que a gente vê agora na reportagem. Rodovias federais e estaduais cortam o Paraná. Em vários pontos, praças como esta, cobrança de pedágio. Assunto que ganhou destaque, inclusive, nos últimos meses, pelo fim dos contratos. Até que novas concessionárias administrem os vários quilômetros de rodovias, a definição, por enquanto, é só uma. Depois de quase duas décadas e meia, enfim, as cancelas serão abertas. E os motoristas não vão precisar pagar pedágio para trafegar pelas rodovias paranaenses. Essa é a primeira vez que isso acontece em 24 anos. E essa medida vale por um período, ainda sem definição específica de tempo. Mas será que todas entregarão as rodovias com as obras contratadas, finalizadas? No caso da Ecocataratas, que administra 387 quilômetros de rodovia entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, aqui no oeste do estado, a gerente de engenharia afirma que sim. Tudo o que está contratado será entregue e finalizado. Apenas as obras paralelas, que ainda terão que ser terminadas. Todas as nossas obrigações contratuais, todas as nossas obras previstas dentro do plano de obras da concessão, serão finalizadas e entregues. Foi feito um acordo de leniência, onde foram incluídas algumas obras que estão hoje em andamento. Uma delas é a nossa obra do Trevo Cataratas, onde nós estamos hoje aqui, né? E algumas terceiras faixas que estão sendo implantadas entre Cascavel e Guarapuava. Entre as obras que não estão em contratos, iniciados a partir dos pedágios, uma delas é a construção do Trevo Cataratas em Cascavel, que segue com pouco mais de 40% finalizada. Até o término, a Eco Cataratas deve manter os trabalhos por aqui. Questionamos também se todos os atendimentos vão continuar oficialmente, até o último segundo especificado no contrato. Estamos trabalhando, a equipe está toda a postos para cumprir todas as nossas obrigações, e encerraremos então as nossas atividades às 23 horas e 59 minutos do dia 26 de novembro. Importante então a continuidade dessas obras, especialmente do Trevo Cataratas, né? 40% de execução, a gente imagina e crê de verdade que essa obra vai ser finalizada, porque é muito importante para todo o Paraná, não só para a região oeste. Eu vou te mostrar agora como é que vai ficar a sinalização e o ir e vir pelas praças. Coloca para a minha tela aqui, por favor, Du, para a gente poder mostrar. Seguinte, você é motorista que está rodando pelas estradas. O Parra, eu vou passar pelo meio, onde tem cancela negativo. Você vai passar pelas faixas verdes, então pelas laterais, como se você tivesse ali aquele dispositivo que abre a cancela de forma automática. Por ali não vão ter cancelas, então os motoristas vão passar pela direita, tanto quem está indo para lá e quem vem voltando, passa sempre pelo lado direito. As estruturas não vão ser desativadas, pelo menos não tem nenhum projeto para isso, de desativar, de arrancar fora, até porque daqui a um ano nós teremos de novo pedágio. E a gente imagina que as concessionárias que vencerem a licitação que vai ser feita pelo governo federal e pelo governo do estado vão usar essa estrutura, pelo menos a gente imagina. O que a gente não quer é que bandidos se instalem por ali para poder roubar os motoristas que vão reduzir a velocidade. Não sei se vai ter radar a 60 km por hora, por exemplo, para evitar que os motoristas batam por ali e se envolvam em acidentes. É uma fase de adaptação, todo mundo vai ter que reduzir a velocidade, como já acontece hoje, e passar ali pela direita. Vai ser muito estranho, depois de 24 anos, passar sem pagar, porque o que a gente pagou e a gente não recebeu de volta, chateia demais. Se você quiser comentar sobre isso, fique à vontade, viu? Nosso WhatsApp está liberado para você, 991372970. Já falamos muito aqui sobre pedágio, mas agora é um novo capítulo, uma nova fase. Lembrando que vamos ficar pelo menos um ano até sem os novos pedágios. No ano passado, aliás, esse ano surgiu essa discussão de licitar os serviços, mas como envolve rodovias federais e ano que vem tem eleição. É preciso deixar isso muito claro. O governo federal preferiu esperar o pós-eleição para poder fazer isso. Então, durante esse ano de não vigência dos atuais contratos de pedágio, o governo do estado prometeu roçagem do mato, pintura, serviço de tapa-buraco e um reforço por parte do SAMU e do SEAT para atender acidentes, além da contratação do serviço de guincho. A gente sabe que isso não é de uma hora para outra, não dá simplesmente para o SEAT e para o SAMU atenderem esses casos. Hoje o SAMU atende com helicóptero nas situações mais graves. Vai ser algo que a gente vai ter que ver na prática para saber como é que vai funcionar. Mas o fato é que a partir de domingo, ninguém mais paga pedágio aqui no Paraná. Vamos lá. Obrigado.